Música Seja bem-vindo, homem. Obrigado. Oi, pai. Que bom que você voltou. Como foi a viagem? Maravilhosa. Foi? A companhia Milagre que tem o acompanhante da cozinha poderá se interessar pelo banheiro amigo. Que bom. Obrigado, pai. Vai gostar disso. É uma gaiola de passarinho? Não, 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 sacode, não. Vamos ter que abri-la agora, não pode esperar até o Natal. É um cachorrinho, não é? Só pode ser. É um carro novo. Amor, quer diminuir a luz, por favor? Claro. Diminuir a luz? O que ele faz? Brilha no escuro? É importante. Confia em mim. Vamos lá, Alra. Vamos lá, Alra. O que é isso? Esse é o novo limãozinho. Calma, Barney. Fique calmo. Pai, isso é um barato. Onde foi que conseguiu isso? Numa loja de quinquilharia no bairro chinês. Posso segurá-lo? Claro, segure. Mas tenha cuidado. Tem que ser delicado. Tudo bem. Eu só espero que não suje a casa. Olha só. Que gracinha. Ele já tem nome, pai? É, morre. Como é que é? Mogwai. Eu não sei, não. É um nome chinês. Eu chamo de Gizmo. Ele parece gostar muito. Muito bem. Gizmo, olhe para cá um minuto. Vamos tirar o nosso retrato. Sorria. Pronto? Um, dois, três. Não, não. O que foi? Ele detesta muito forte. Olha, e existem algumas coisas que eu esqueci de contar a vocês e são muito importantes. Número um, ele detesta muito forte. Já vimos isso. Mas ele tem que ser protegido da luz do sol. A luz do sol o mata. Número dois, manter-o longe da água. Não dar a ele água para beber. E seja lá o que aconteça, nunca dê banho nele. E provavelmente a coisa mais importante. Nunca dê comida a ele depois da meia-noite.